Há muito, muito tempo, quando nada nem de simples matéria existia nesse mundo, conforme inúmeras massas de coisas desconhecidas apareciam, desapareciam e então apareciam de novo, uma delas, enfim, sobreviveu. Nós conhecemos isso como vida. O motivo fundamental da vida persistir era porque estava em sua natureza se multiplicar. A vida assumiu novas formas para se multiplicar, se adaptando a todo tipo de ambiente e, por fim, nos conduzindo ao que somos hoje. Ela buscou números, buscou se espalhar, buscou abundância e por aí vai. Isso é para dizer que o propósito da vida é multiplicar. Essa areia, esses seixos, a água, eles não buscam se multiplicar. Mas a vida nunca para sua frenética busca em fazer isso. Afinal, a morte e o extermínio da espécie vão contra o objetivo de se multiplicar. E é por isso que nós enfrentamos a punição conhecida como medo. E o porquê aquela criança desesperadamente buscou evitar tal dor. Algo mais forte, algo maior. Ela deu a luz a um corpo imortal. E então ela fugiu para o mundo que era livre. Até mesmo da morte. Essa garota era a Emhyr, a fundadora. E esse é aquele mundo livre da morte. Nesse caso, qual exatamente é o objetivo da Emhyr? Eu mesma passei uma espantosa quantidade de tempo aqui, tentando entendê-la. Apesar de toda a força que ela tinha, ela nunca conseguiu desafiar a Hifritz. Mas, por quê? Por dois mil anos. Ela permaneceu aqui, obedecendo a ele. Por qual motivo? Sim. Ela ainda se sentia apegada ao mundo que havia abandonado. O Eren foi capaz de entender isso. Quando eu não consegui. E é por isso que Emhyr foi com ele. Você precisa me contar. Não há alguma forma de voltar para o mundo exterior daqui? Quem sabe. Eu acho que é impossível agora. Eu não desisti de nada ainda. Por quê? Bem, para continuar a multiplicar. A perpetuação da sua espécie é uma tarefa tão importante assim para você. O que está acontecendo agora poderia ser chamado de a visão miserável das formas de vida controlada pelo medo. Um tipo de medo provocado por atividades vitais completamente sem sentido que... Meus amigos, estão lutando nesse instante. Porque ainda podemos salvar muitas pessoas do horror. O que estamos fazendo é lutar contra o medo. E qual seria o problema de perder essa luta? Você sabe que viver significa morrer um dia, não é? Quem sabe. Talvez os momentos finais de alguém tragam alívio. Talvez os fins de nosso dia serem manipulados. Tudo em prol da multiplicação. Sem saber se isso significa alguma coisa. Parece com liberdade. O sol estava começando a se pôr. Estávamos correndo para uma árvore no morro. Nós três estávamos correndo. O Eren foi competir. E saiu correndo do nada. Minha caça também. Mas ficou para trás de propósito. E é claro. Eu fiquei em último lugar. Mas... A brisa estava agradável e quente naquele dia. Só correr dava uma sensação boa. Folhas flutuando em todo lugar. E... Por alguma razão. Eu pensei... Talvez... O motivo de eu ter nascido... Foi para que nós três pudéssemos estar correndo lá. Eu pensava o mesmo quando lia livros em casa em dias de chuva. Quando um esquilo comia as nozes que eu dava a ele. Quando todos íamos para o mercado também. E eu sentia isso. Que... Esses momentos triviais... Podiam... Na verdade... Serem preciosos. Isso... Isso... Estava enterrado na areia. Porque isso... Quem sabe... Mas... Na minha visão. Mesmo que não haja necessidade de algo assim para se multiplicar. Isso... Ainda é algo incrivelmente precioso. Tem razão. Só arremessar. Pegar. E arremessar de novo. Nessa simples repetição. Não significa nada. Mas... Você tem razão. Eu... Preferiria muito mais só ficar brincando de arremesso. Pique. Eu consigo continuar o tanto. Assim que meu braço se curar. Você está no seu limite. Precisamos recuar para onde o Heiner... Heiner! Eu... Eu... Já... Pié aqui... Nani? O que? Bertold? O que? Porco! Marcel! Gulliard! O que? Me? Ele acabou de nos salvar! O Bertold? Eu não sei... Mas... Eu não vou desperdiçar essa chance! Eu acertei ele! De vova? O... Arme! Arme! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Ei, aqui! O que? Não pode ser. Você queria me encontrar, não é, Levi? Não posso dizer que eu queria o mesmo. Zeke. Mas o que é que tá acontecendo? É graças ao senhor Zeke. Zeke? Ele acordou todos que estavam dormindo. No mundo dos caminhos. Onde nem vida, nem morte existem. Cada odiano está conectado com o outro por meio dos caminhos. Eu acho que é porque a fundadora, Emyr, quer estar conectada. Porque ela quer algo de nós. Emyr, quer dizer, Senhor Cháver, nosso sonho nunca se realizou. Eu ainda não penso que o plano de eutanásia estava errado. Mas, se isso significasse brincar de arremesso com o senhor novamente, acho que eu não me importaria e nascer de novo no fim das contas. Então, suponho que eu queria lhe agradecer, pai. Eu tirei tudo de você. Sua vida, seu poder, até suas preciosas memórias. E é por isso que eu sei que não podemos simplesmente ficar aqui. Me empreste sua força. Que dia lindo estou fazendo hoje. Se eu apenas tivesse percebido isso antes. Bem, depois de todos os assassinatos que cometi, isso seria pedir demais. O estrondo... Parou. Vai, já! Seu... Maníaco suicida! Ali está! Está fazendo de novo. Está indo atrizar a cabeça do Eren. Reiner! Jean! Pieck! A gente precisa sair daqui rápido! O Armin vai explodir esses ossos em pedaços! Espera! Mas o Reiner... O Titã encuraçado deve ser capaz de aguentar a explosão do Titã Colossal. E acima de tudo... O Reiner está preparado para as consequências. Deixar essa oportunidade passar seria desperdício. Obrigado! Obrigado! Sem a força de todos vocês, não teríamos sido capazes de parar o estrondo. Adeus... Espera aí